Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de kits aí pra vocês, porque graças a Deus aqui os kits já estão indo embora, já tá começando a sair muita coisa, principalmente os kits ali na faixa de até R$ 49,90. Então são esses que eu vou montar hoje de novo, né? Às vezes vai ter algum que já seja repetido, que eu já tenho mostrado pra vocês, mas eu tô mostrando aí pra vocês mais ou menos como que tá sendo o meu final de ano. Então eu vou compartilhando com vocês os kits que eu vou montando, mesmo que seja kit repetido, com produtos que às vezes eu já mostrei pra vocês, tá bom? Porque às vezes sempre tem alguma coisa que muda, alguma ideia diferente, um produtinho aqui, um produtinho lá, que às vezes serve de inspiração pra vocês, tá bom? Antes de mostrar, eu queria pedir pra você conferir aí se você é inscrito aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreve, vem fazer parte da família aí que cresce cada vez mais, vem fazer parte, deixa seu comentário aí, deixa seu like, porque é muito importante pra mim, valoriza o meu trabalho, me ajuda a crescer no YouTube, tá bom? Então vamos lá! Bom, pessoal, então aqui tem três opções de kits. Eu confesso pra vocês que a essa altura do campeonato, depois de montar tantos kits já e tantos kits já terem sido vendidos, vai chegando uma hora, assim, que você não tem muita opção, muita coisa diferente pra poder colocar, e também por questão de produtos mesmo, né, gente? Eu não investi muita coisa, vocês sabem disso, né? Tudo que eu fui comprando, eu fui compartilhando aí com vocês. A minha intenção, de fato, é acabar com os produtos que eu tenho, então eu tô realmente montando produtos com tudo que eu tenho, então eu peço que vocês tenham paciência aí, tá? Não é que eu tô postando vídeos repetitivos, é porque realmente são os produtos que eu estou montando aqui. Então aqui, por exemplo, ó, eu usei o último hidratante de macadâmia em flor que eu tenho aqui, com dois sabonetes todo dia, e nesse daqui eu coloquei o chaveirinho de fruta. Em outros kits eu tinha usado o chaveirinho que eu tinha, que era tipo assim, umas flores, umas estrelas, e dessa vez eu usei, né, o chaveirinho de fruta, nesse daqui, pra poder ficar diferente. Esse kit aqui também é o meu último hidratante soul que eu tenho aqui na loja, então eu vou usar ele. Coloquei uma necessaire e dois sabonetes todo dia também. E nesse daqui também é meu último hidratante de avelã em cassis. Coloquei um sabonete, que é o Nativo Spa de Ameixa, que aqui é a caixinha dele, mas eu coloquei a caixa aqui também porque tem cliente que gosta. E coloquei o chaveirinho também de frutinhas, né, que esse aqui eu acho que é um pêssego, talvez. Coloquei ele também. Então, olha pra vocês verem. Tudo são kits simples, que são com os últimos produtos que tem aqui, né, são os últimos três hidratantes de cada linha que eu tenho aqui. E montei na minha cestinha mesmo. Agora eu vou colocar no saco e no laço, e eu volto pra mostrar pra vocês aí o resultado final. Prontinho, pessoal, finalizando por aqui a montagem dos kits, né, eu acabei de montar. Eu coloquei laços de cores que eu não tenho lá na prateleira ainda, então assim, eles não estão combinando muito, muito com os produtos, mas pra poder ficar cor diferente lá na prateleira. Então eu finalizei aqui com o laço pink e esses dois aqui com o laço prata com detalhe dourado, tá bom? Sobre sugestão de preços, pessoal, eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, todos esses kits aqui já foram montados anteriormente, então já tem os preços, né, sugeridos aí nos outros vídeos. Então eu pretendo colocar esse macadamia em flor aproximadamente R$37,90, esse daqui do Soul eu ainda tenho que calcular, porque tem a bolsinha, né, tem a Necessaire, e esse daqui eu vou colocar mais ou menos uns R$49,90, também esse daqui que é o da Natura Avelã e Cassis, sabonete de ameixa e a carinha dele ali, e o chaveiro, tá, pessoal? Então é isso, ó, eu espero que vocês tenham gostado, né, se você tiver alguma dica extra, alguma sugestão, algum kit que você montou, que você achou que ficou muito bonito, comenta aí pra mim, deixa sugestão pra eu também poder saber, porque às vezes eu também fico um pouco aí na dúvida do que montar, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça do seu like, tá bom? Comenta aí abaixo o que você achou dos kits, se você também tem montado kits mais ou menos assim, e comenta pra mim como estão as suas vendas, se já tá aparecendo bastante cliente aí, se você já tá vendendo, se ainda não tá tanto, comenta aí porque eu gostaria muito de saber, tá bom? Então é isso, pessoal, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho